E já estão no CDP de Rio Preto os dois suspeitos de envolvimento na morte do analista contábil Ronald Catarino Calabretti, em Tanabi. A vítima, que era moradora de Mirassol, estava desaparecida havia 11 dias. O menor que participou do crime foi apreendido hoje de manhã e será levado para o CDP de Rio Preto para depois ser encaminhado para uma unidade da Fundação Casa. De acordo com as informações da Polícia Militar, Ronald desapareceu no dia 10 de janeiro e o corpo dele foi achado apenas na segunda-feira agora, às margens de uma estrada de terra. Polícia Civil chegou aos três suspeitos por meio do Facebook. Polícia Civil foi até a casa do menor e, na presença da mãe, ele confessou o crime, contando, inclusive, onde estava o corpo e também denunciando a participação de outros dois homens.